Música Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas, bom dia aí você de casa. Antes de qualquer coisa eu quero agradecer, primeiramente, por estar aí sentadinho, às vezes deitado também, para nos assistir. É com muito prazer, é com muita emoção que nós começamos essa sexta-feira e com muita gratidão a todos vocês. Bom dia Luiz. Bom dia Valdir, é isso mesmo Valdir, quero agradecer a você que está aí do outro lado por ter ficado com a gente toda essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e hoje sexta-feira, sextando por aqui, um pé Valdir no final de semana e olha só, com muita segurança, nós vamos trazer para você muita informação e eu já quero logo iniciar no 220, eu e o Júnior Freitas aqui na Câmara 3. Olha só, após simular o roubo de uma carga de eletrônicos, foi preso pela polícia civil com um compassas. Ei rapaz, a notícia tá tão essa, seguinte, camarada junto com o compassas trabalhava em uma loja de eletroeletrônicos e aí meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo, sabe o que ele fazia? Ele pegou e forjou aí um assalto para que ele pudesse ficar com a carga e depois vender esse camarada esperto, né? Que vai contar a Gabriela Moreno na tela do Namira. O roubo aconteceu na última terça-feira em uma empresa de logística na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Duas pessoas armadas abordaram o motorista do caminhão que saía da empresa com uma carga de aparelhos celulares. Enquanto isso, outros quatro homens davam apoio em veículos do lado de fora. Sete pessoas que, segundo a polícia, estão envolvidas no crime foram localizadas na tarde desta quarta-feira em diferentes pontos da cidade. Moisés dos Santos, de 39 anos, é apontado como o mandante do roubo e teria contratado os outros integrantes. Moisés teria sido contratado para transportar a carga a um cliente em São Paulo. O intuito era ser reembolsado pelo suposto roubo e ainda ganhar com a revenda dos materiais. Acho que ele ia lucrar três vezes, porque ele já estava vendendo de novo a mesma carga que nós pegamos com ele, essa parte da carga roubada a gente pegou com ele também a materialidade do crime, na posse dele e ele já estava negociando com o consumidor, o comprador lá em São Paulo novamente a mesma mercadoria, só que dizendo que era outra. O material estava aliado em 27 mil reais. Toda a carga foi recuperada. O grupo foi autuado em flagrante por roubo majorado e a organização criminosa. E aí, Gabriela Moreno, minha gente, traz aqui, traz aqui, traz aqui os celulares, joga aqui na imagem a quantidade de aparelhos eletrônicos. Olha aqui, já voltou. Estava negro, mas voltou. Olha, não, quero essas imagens aí não, minha diretora, eu quero imagens... Gesiel! Acorda, meu amigo. Eu quero a imagem dos celulares, meu amigo. É sexta-feira, meu povo. Olha só a quantidade de material apreendido. Desse Moisés aí, ó, não ia levar o povo pra Terra Prometida, não. Esse daí não passou pelo Mar Vermelho, não, meu amigo. Olha só a situação do camarada. A quantidade... Você percebeu, você sabe, você ainda não se tocou, você ligou a TV agora? Vou explicar o caso pra você. O Moisés, que não é o da Terra Prometida, o que é que ele fez? Ele trabalhava em uma loja de aparelhos eletrônicos, E aí bateu a ideia na mente dele de querer vender esse material. Só que ele não queria comprar. Aí ele forjou um assalto, né? Forjou um sequestro. Sequestra, minha amiga? Não, né? O que é que foi que ele veio? Qual é a situação, minha diretora? Ele forjou aí... Forjou um roubo. Forjou um roubo da mercadoria. E aí foi encontrado em posse dele tudo que ele disse que tinham levado. Olha só, o camarada montou uma organização criminosa e tava vendendo, vendeu duas vezes pra mesma pessoa lá no estado de São Paulo. Lá fora, é, meu amigo. Além de enganar as pessoas, o camarada era tão esperto que ele tava atuando. Tava atuando. Esse Moisés aí devia ser o da Terra Prometida, né? Mesmo. Olha só, minha gente, quantidade de material prejuízo de 27 mil reais, minha gente. 27 mil reais. Eu nunca vi a quantidade de dinheiro desse valor. Nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. O camarada rapidamente adquiriu isso daí, querendo dar uma desperta. Mas agora ele vai. Ele vai pra trás das grades com todos os amiguinhos dele, ó. Tinha contratado uma quantidade de pessoas significativa aí pra realizar esse trabalho junto com ele. Agora o homem tá lascado, Valdir. É isso mesmo, Luiz. Na verdade, ele não vai. Ele já está atrás das grades, né, Luiz? Mas veja só, meu amigo, quando eu digo o seguinte, nós, todos nós, todos nós temos a ambição de conseguir as coisas. Conseguir nosso carro, trocar um carro por outro melhor, conseguir nossa casinha, ter uma estrutura melhor pra nossa família. Mas quando passa disso aí, já passa a ser ganância. Você tinha que dar por satisfeito em já ter sido contratado pra fazer o transporte. Fazer lá chegar a mercadoria. Mas não, você não se contenta com isso. Você quer ser ganancioso. Você é ganancioso. Você quer ganhar uma, duas, três vezes em cima disso. Enquanto isso, muitos transportadores aí, muitos preteiros, vamos falar assim, táxi-prete da vida, estão aí a mercer. Passa dias sem ganhar um que você tava. Sem ter o trabalho, você tem a oportunidade, aí faz essa besteira aí. Eu ia falar merda, mas não posso falar merda aqui, não. Faz essa besteira aí. Então, meu amigo, agora tu vai ter que pagar pelo crime. Vai ter que pagar. E o Valdir, ó, essa sexta-feira o Valdir só vai comemorar. E parabéns aí à polícia, tá? Parabéns à polícia. A polícia civil encontra 15 quilos de maconha tipo escante em mala dentro de embarcação. Vinda de onde? De Quari, como sempre. É a rota dele. Mexa a piama, coloca na mira. Os 15 quilos de maconha do tipo escante foram encontradas na manhã desta quinta-feira dentro de uma mala vermelha em uma embarcação que vinha do município de Quari, que fica a 363 quilômetros distantes aqui da capital. A droga foi encontrada com a ajuda do cão farejador da Receita Federal, Odin. Segundo o diretor do DENARC, que é o departamento de narcóticos, a droga foi encontrada depois de uma abordagem de rotina nas embarcações. A pessoa que estava transportando os entorpecentes não foi encontrada. Mas as investigações devem continuar para tentar identificar o suspeito. Eu volto com você ao estúdio. Não foi encontrado quem transportava. E o controle da embarcação não tem? Não tem filmagem, não tem quem entra com a mala, não tem quem sai. Alguma coisa tem. A polícia sabe investigar isso aí. A Luiz estava chamando a atenção aqui para a quantidade de drogas e para o tamanho da mala. Minha amiga, eles são organizados até nisso, até em arrumar ali a... Porque eu vou ao dia, quando ele tem uma mochila velha, uma mochila toda arrasada que eu quero ir para... Não é para viagem não, é para a mata, que eu gosto de pescar, gosto de caçar. Eu não consigo colocar tudo, mas eles colocaram todos os tabletes dentro dessa mala. Olha só. O Luiz é muito observador. Luiz, então aproveita aí e termina o resto aí dessa observação que tu fizeres. Eu fico aqui, eu já chamei a atenção sobre essa situação de embarcações. Como é que a mala não tem identificação? Porque a gente entra nas lanchas a jatos, quando a gente vai para a Tefé, quando eu vou para a Tefé, eu entro na lancha a jato, a primeira coisa que o camarada faz é colocar um adesivo com o meu nome em cima da mala. Agora eu fico me perguntando por que que as embarcações, o famoso barcão, como é que os camaradas não conseguem identificar a mala de quem é? Espera aí, meu amigo. Vamos ser mais organizados. Precisa ser cobrado isso das autoridades, porque para quando fazer essa apreensão, saber quem é o safado e quem é a safada. Saber quem é que está cometendo esse crime aí. Porque senão não adianta nada encontrar droga, senão encontra quem é que está levando os entorpecentes. De que adianta encontrar droga? Aí você me diz, você acha que a pessoa que conseguiu se livrar disso aí, você acha que ela vai parar de transportar? Não vai, porque eles dizem, ah, não, eles não colocam o nome na mala lá, então tanto faz como tanto fez. Se achar a droga, eu vou, pulo no rio, sei lá, pego o boto, pego carona com o boto, vou para o fundo do rio, não sei, faz alguma coisa. Mas aí aparecer, não aparece. Mas vale ressaltar aí, delegacia fluvial e também o Bernardo conseguiu fazer esse trabalho e com certeza são menos drogas chegando nas nossas crenças. Quero agradecer a sua audiência, você que está compartilhando aí pelo Facebook, o programa na mira está no ar. Com muita audiência para mim e para você, trazendo informação sobre tudo que se refere à segurança pública em Manaus, no interior do Amazonas. Olha você que está no 10.1, não sai daí não. Temos aqui, o programa está no ar e não vai para o comercial ainda não. Nós vamos continuar com a notícia. Traga para mim, minha diretora, olha só. 10 e 26, meu povo. Ah, eu quero mandar um beijo também para minha esposa que está me assistindo. Um beijo, minha linda, te amo. Um beijo para o povo de Tefé, um beijo para o Vanesson, um abraço para ele, um abraço para a Lele, para o Anderson e também para a Vanessa lá no Bairro da Paz. E nesta última quinta-feira, policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar em Coari, de novo, prenderam o nacional Rodrigo Barbosa. Ele é o vulgo boizinho. Sabe quem é esse camarada? Ele é o suspeito de ter matado uma travesti no dia 4 de março deste ano. Nós falamos sobre essa situação aqui no programa e quem foi lá conferir tudo foi a Meixa Piama, na tela do Namira. Era por volta de 11h30 da manhã desta quarta-feira, quando os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do município de Coari, prenderam o Rodrigo Barbosa dos Santos, de 18 anos, mais conhecido como boizinho. Ele é suspeito de matar a travesti Andreone Marcelino dos Santos, de 30 anos, mais conhecido como Mayla. O corpo da travesti foi encontrado no último dia 4 de março deste ano dentro da casa do suspeito no município de Coari. Ele já estava com o mandado de prisão preventiva decretada e foi encaminhado para a 10ª Delegacia Interativa de Polícia para todos os procedimentos cabíveis. Agora o Rodrigo está preso e já está à disposição da Justiça. Obrigado, Meixa Piama. Esse caso a gente apresentou aqui no programa Namira, foi uma situação que deixou todos os familiares e amigos ali totalmente tristes com a situação. Comoveu toda a população porque era uma pessoa de bem. A Mayla era uma pessoa de bem e infelizmente teve a vida ceifada por esse camarada. Traz a imagem dele aí para mim. Traz a imagem do boizinho. Não é boizinho, não. É boizinho mesmo. Olha só a cara do safado, minha gente. A cara do safado. Você acha que esse camarada aqui é boa, gente? Você acha realmente que esse camarada é boa, gente? Você acha que ele estuda? Você acha que ele estuda? Júnior, tu acha que ele trabalha também? Não. Camarada gosta de matar pessoas. Dormindo, segundo informações, ele é um anjo. Agora acordado, camarada é perigoso, mas agora acabou para ele. Agora acabou para ele. A única coisa que ele vai fazer, a única coisa que ele vai matar agora é carapanando dentro do presídio. É a única coisa. Porque agora matar pessoas não vai dar mais, Valdir. Luiz, que a justiça agora realmente faça fazer valer aí as nossas leis. Que realmente ele continue atrás das grades aí. Sentimentos aí, a família aí da vítima, né? Agora vamos para outra matéria. Investigadores da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos recuperam quatro motos roubadas. Prende quatro pessoas nas últimas 48 horas. E quem esteve lá foi meu amigo, Luiz Rodrigues. Coloca aqui na mira. É isso mesmo, policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Na coordenação do delegado Cícero Túlio, conseguiram efetuar a prisão de três indivíduos que estavam assaltando e tirando a paz dos moradores lá do Lírio do Vale. Eles conseguiram chegar até esses três indivíduos depois da declaração de uma vítima que quase foi roubada por eles, mas eles empreenderam fuga no momento em que a vítima demonstrou sair ali para atropelar os camaradas. O delegado Cícero Túlio vai dar mais detalhes dessa investigação porque parece que eles também têm participação em um outro roubo que aconteceu no bairro da Juricaba. Doutor, vocês conseguiram chegar a esses três indivíduos após a declaração de uma das vítimas, né? E parece que esses camaradas eram mais enrolados que todo mundo aí. Sim, com efeito. A partir do momento que tomamos conhecimento aí desse fato que nos foi noticiado pela vítima, iniciamos os trabalhos investigativos imediatamente. A equipe tomou conhecimento de que a motocicleta envolvida na tentativa do assalto aí dessa vítima, ela circulava pela região do Lírio do Vale e as equipes então passaram a fazer um trabalho policial naquela região lá do bairro Lírio do Vale, onde foi possível capturar esses três envolvidos que foram reconhecidos pela vítima. Durante as ações policiais, conseguimos também recuperar mais três motocicletas que estavam sendo aí mantidas numa oficina lá no bairro Lírio do Vale, tendo resultado também na prisão de mais um suspeito de receptação que já foi encaminhado à audiência de custódia. Os três indivíduos que participaram da tentativa de assalto, eles já são velhos conhecidos da polícia. O Êndrio, ele já foi preso pela DRF, apreendido pela DRF na oportunidade em que ele era menor. O Márcio, ele já responde também por um roubo. E o Gabriel, ele já foi preso em razão de um sequestro que ele cometeu lá na região do Lírio do Vale também. Agora, todos eles estão sendo flagranteados pela associação criminosa, a tentativa de roubo e serão encaminhados à audiência de custódia e irão permanecer à disposição da justiça. Doutor, por se tratar de mais um crime envolvendo eles aí, não poderia ter sido aí, ter retirado uma preventiva para eles? Porque, novamente, vão passar pela audiência de custódia. Aí é o que fica, é o pessoal em casa que percebe que, se eles passarem por essa audiência, eles terão aí também a oportunidade de voltar às ruas. Como eles estavam numa situação de flagrante delito, nos possibilitou fazer a lavratura do ato de prisão em flagrante. Agora, essa apreciação acerca da conversão do flagrante em preventiva fica a cargo do Poder Judiciário. O que é interessante ressaltar é que, possivelmente, eles tenham a participação em diversos outros delitos, diversos outros roubos de veículos naquela região. Inclusive, um dos assaltos que estamos investigando é o que teve como vítima uma pessoa que acabou sendo alvejada. Agora, com a divulgação da imagem deles pela imprensa, solicitamos que, eventualmente, pessoas que tenham sido vítimas desse trio compareçam na nossa unidade especializada para que possa aí subsidiar a instauração de novos inquéritos. Ok, então, obrigado, doutor Cícero Túlio. Então, fico o recado para você aí de casa. Se você conhece um desses camaradas que estavam aprontando o Lírio do Vale, procure aqui as dependências da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos e denuncie para que eles possam, sim, ir para trás das grades. Bem indagado aí o Luiz, referente ao delegado, sobre prisão preventiva. Realmente, a polícia, se está lá, se é flagrante, não vai atrás da justiça para pedir. E o delegado se saiu bem nessa daí. Mas eu quero dizer o seguinte, esse trio aqui, trio aqui, não sei se vocês lembram, foi ontem, foi antes de ontem, noticiamos aqui aquele assalto do carro lá na Juricaba, onde levaram o carro furto. Então, meus amigos, ali naquele momento ali, uma pessoa, que eu até chamei ele de herói, que não era também, não tinha nada a ver com o carro, mas estava próximo, tentou lá defender e levou um tiro. Foi alvejado por um tiro. Naquele momento ali, se a produção não tiver muito trabalho, eu gostaria até de voltar essas imagens, repetir essas imagens aí para a gente. Tenta aí, por favor. Então, se não tiver mais denúncias contra esses animais aqui, vão passar pela audiência de Soutódia. Cometeram aquele crime, estavam cometendo outro, e sabe lá quantos outros crimes já não cometeram. Mas tem as nossas audiências de custódia aqui, no nosso Brasil. Então, por favor, se tiver o juiz me ouvindo nesse momento, se liberarem eles, vão voltar a praticar crimes. Não liberem. Não liberem. Por favor, é um pedido do programa, um pedido da população, que já clama por justiça. Não queiram que esses animais aqui caiam na mão da população, e sim. Está aqui, ó. Foi eles que causaram isso aqui. Esse herói aqui, ó. Esse herói. Para mim, isso aqui é um herói. Esse aqui. Não tinha nada a ver, mas foi lá. Ele foi lá tentar evitar o crime. Foi lá tentar evitar o roubo. Levou um tiro. Nesse momento é que ele está ferido. Eles não pensam duas vezes em reagir. Eles não pensam em fazer o mal. Sabe lá quem for. Ele sai de casa, ele não se benze ainda. Deus me proteja, mas eu vou fazer o mal. Como é que se benze para fazer o mal? Como é que pede proteção de Deus para ir fazer o mal? Porque eles se reúnem. Tem Deus lá que faz o tal do Pai Nosso. Tal do Pai Nosso não, perdão. Reza o Pai Nosso. Doutor, senhor juiz, senhoras juízas, excelências, não liberem. Não liberem, por favor. Se eles caírem na mão da população, vão ser lixados. Olhe lá o final dessa história. Sempre nós avisamos aqui, a partir do momento que a gente coloca a foto dos vagabundos aqui na mira, dá disso. ou vão preso, ou vão cair deitado. E se a população pegar, se a população pegar, já sabe o final. Luiz, foi bom ter lembrado disso aí. Aquele caso, temos uma ligação agora, quer participar? Pô, primeiramente também pedir desculpa, né? Já colocaram nossos números aqui, diretora? Então, por aí, já tem uma ligação. Quem quiser ligar também aí para participar e dar a sua opinião. Alô, bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia, Valdir. Tudo bem? Tudo bem. Quer se identificar ou não? Não, não. Claro, vamos identificar. Não sei por que se esconder de Valdir. Não sei por que se esconder, os bandidos nem a gente não, Valdir. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Mas diga lá a sua bronca. Mete bronca. Valdir, eu tenho um primeiro seguinte, Valdir. Às vezes o pessoal fala que o senhor é valentão, paca em negócios, mas eu digo uma coisa, o pessoal tem que ser assim igual a você mesmo. Sabe por que ele já foi? Sabe por que ele vale uma foto dessa linha? Porque ele tem a certeza da impunidade, Valdir. Entendeu? Isso daí não tem mais que para cadeia, não, Valdir. Sabe que a polícia tem que dar um fim mesmo nele. Isso manda direita para o cara no mano, meu amigo. Sabe o cara no mano? Se eles vão ser soltos aí nessa audiência de Sontônia, esses vagabundos aí inventaram essa lei com a trocagem de pilota, entendeu? E aí tem que comer no outro dia novamente, Valdir. Então tem que pegar a polícia, tem que pelo menos matar dois e deixar um preso. Matar dois e deixar um preso. É o que tem que fazer. Isso vai diminuir. É isso que tem que acontecer. Um abraço, Valdir. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Isso aí. Não é só eu, não é só o Valdir que gosta de ver ele sentado, não. É quem é vítima. É quem é vítima. Qualquer uma vítima gostaria de ver a mesma situação, eles deitados. Ah, Valdir, tu cansa, tu não cansa de fazer apologia ao crime. Eu sempre digo, meu amigo, antes de você me criticar aqui, vai lá e fale com essas pessoas aqui, ó. Vai lá e fale com essa mulher aqui que foi retirada na marra, dentro do carro. Vai lá e fale com essa aqui que levou um tiro. E fale com esse outro aqui que estava, era passageiro do carro. Converse com essas pessoas, aí você vem me dizer se eu tenho razão ou não. Ou então, você que não passa por essa situação, aí você vai chegar em outra conclusão. Luiz, é mais um caso revoltante. Mas graças a Deus, a polícia, pelo teu, botou a mão nesses vagabundo. É isso mesmo, Valdir. Vale ressaltar que esses camaradas ainda são suspeitos de terem participado desse roubo aí. Mas como disse o delegado, Cicero Túlio, quase tudo definido, as investigações estão fechando ainda, porque quando a polícia foi atrás desses três camaradas, né, por meio de denúncia e investigação, a vítima também que tentou, que quase foi assaltada por eles, acabou indo lá na delegacia denunciando esses camaradas. A polícia foi atrás e aí o delegado Cicero Túlio disse que este carro estava abandonado. E a polícia já devolveu o carro aos donos. Graças a Deus, pelo menos, uma notícia boa, né, também referente a essa situação. O carro já está, já foi devolvido ao devido dono, né, e agora os camaradas, falta um pouca coisa para a investigação terminar e os camaradas ir para trás das grades. Ok? Recado está dado. Obrigado pela sua audiência. Você que nos assiste pelo Facebook, nos assiste pelo canal 10.1. Programa da Mira, audiência total aqui em Manaus e em toda a Amazônia. Um abraço para Manacapuru, Iranduba, todo mundo ligado aqui no canal 10. Francisco Jason de Oliveira Fernandes, de 23 anos, foi preso pela Força Tática. Ele estava com arma, munições e drogas. Quem vai contar essa história é o Juliano Couto, Baby Toy, da TV em Tempo, na tela da Amira. É isso mesmo, o caso aconteceu no bairro São Jorge. Dois homens estavam em uma motocicleta e a polícia percebeu que eles estavam em uma situação de suspeita. e aí eles foram parados por essa viatura da polícia e aí com um dos homens que foi identificado como Francisco Jandson de Oliveira Fernandes, estava com ele 60 trouxinhas de pasta base de cocaína, além de pedrinhas de ox. E aí, ao ser indagado, ele disse que na casa dele haviam outros materiais entorpecentes. E no momento em que ele foi abordado, ele ainda apresentou uma arma de fogo com a numeração raspada. Na casa dele, a polícia encontrou vários materiais, como uma pistola Taurus, 15 munições, 900 gramas de supostamente ox, 600 gramas de supostamente pasta base de cocaína, uma balança de precisão da marca Tomate e 119 porções pequenas de pasta base de cocaína, além de ox. E o que é interessante, os dois homens não têm passagens pela polícia. Mas, mesmo assim, eles foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia e agora vão ficar à disposição da Justiça. Volto ao estúdio. Obrigado, Juliano Couto. Olha só, meu povo. Eu não sei se está na época de Halloween, mas mostra aqui a mesa de novo. O Francisco estava ali distribuindo doces e travessuras aí para a população. Olha só a quantidade de doces e travessuras dele aqui para dar à população, minha gente. Pelo amor de Deus. Camarada, não vem dizer que isso daí é para consumo, meu amigo, porque você não tem nem nariz para cheirar tudo isso de cocaína, meu parceiro. Pelo amor de Deus. Agora que a audiência de custódia não passe por esse camarada, porque senão essas drogas aqui que estão na mesa da Força Tática podem ir para as ruas se ele continuar solto por aí. Então fica a dica, hein? Fica a dica. Manda esse camarada para trás das grades porque é o que ele merece, porque senão ele não está fazendo isso aí, não. Se ele quisesse outra oportunidade na vida dele, ele estava em uma sala de aula ou estava trabalhando. Valdir? Esse mesmo Luiz estava distribuindo doce, Luiz. É bombom, é? Mas eu creio que esse bombom do mal, é o bombom do inferno, é o bombom que alicia nossas crianças que graças a ir à polícia, ao belo trabalho da polícia abordou essa dupla. Mas eu estou estranhando porque só temos a foto de um. O outro foi maquiado lá? A polícia fez o carinho neles para não mostrarem? Foi isso? Então vamos só uma. Então vamos lá para outra matéria deste vagabundo que já pegou dele mesmo que pague agora pelo crime dele. Agora há pouco foi apresentado pela polícia civil Felipe Diego Moreira Lopes de 24 anos. Ele estava sendo procurado pela autoria do homicídio do padrasto dele que tinha de 37 anos. Quem vai contar essa história melhor para a gente é o Vitor Gouveia. Está no telefone? Alô, Vitor, meu amigo. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão assistindo o programa Na Mira. É isso mesmo, Valdir. Nós acompanhamos a coletiva de imprensa onde foi apresentado Felipe Diego Moreira Lopes de 24 anos. Como você falou ele é suspeito de matar o padrasto em dezembro de 2018. Nós conversamos com o delegado aqui da especializada Paulo Martins e ele explicou para a gente que esse foi um crime bárbaro pois Felipe desferiu vários golpes de testa dada na cabeça do padrasto que foi identificado como Exilazio Correia dos Santos de 37 anos. O Felipe como vocês podem prestar atenção pela roupa dele ele já estava preso no centro de detenção provisória masculino ele acabou sendo preso semana passada por porte ilegal de arma após cometer um roubo e os policiais da especializada ficaram sabendo que ele estava preso entraram em contato com a SEAP e agora estão autuando o Felipe por homicídio qualificado ele voltou aqui para a delegacia especializada de homicídio e sequestro vai ser ouvido pelos delegados e após os procedimentos que a vive ele deve retornar para o CDPM mas só que dessa vez ele vai ser indiciado por homicídio qualificado meninos volto com vocês aí no estúdio e mais um Valdir que acabou entrando na mira da polícia você já estava preso mas entrou duas vezes na mira da polícia obrigado Vitor bom trabalho Vitor para ti meus amigos o cara matou o padrasto estava preso saiu volta para a cadeia vai sai volta vai cometer crimes tem jeito um animal desse ainda tem solução para esse animal tem Chicão Chicão o povo quer saber se tem Chicão não não tem não tem aí fala sabe Valdir ele pode se regenerar ele pode voltar no meio da sociedade então pegue ela e leve lá para tua casa quem acha isso não tem quem defende isso aí se eu posso chamar isso de gente tem quem defenda então leve lá para sua casa meu amigo não deixe no meio da sociedade não foi lá no quartinho arrume um quartinho para ele Luiz eu te pergunto tudo bem que para Deus tudo tem uma solução Deus tudo pode mas se o animal não quer Deus dá o livre arbítrio que ele faz o que ele bem entende e vai ter uma hora que ele vai encontrar o dele aqui ele vai voltar para a casa dele onde ele nunca deveria ter saído mas vai ter um momento que ele vai achar o dele Luiz não sei se tu sinta a mesma emoção que eu sinto e mostrar um desgraçado desse atrás das grades é isso mesmo Valdinho camarada como diz o caboclo chupou o veneno dele agora vai para trás da grade vai ficar muito tempo ali e com a imagem do Diego Moreira Lopes de 24 anos fantasiado de piu-piu aqui atrás de mim a gente vai para o Rápido Comercial daqui a pouco a gente volta meu povo não sai daí safado ai ai